A necessidade do isolamento social imposto pela pandemia abriu espaço para novos processos. Muitos cresceram com a ajuda da tecnologia. É o caso dos atendimentos médicos, como a gente vê agora na reportagem da Tainara Alba. De um lado da tela, a Liliane. Do outro, o médico. Nem precisou sair de casa para descobrir qual era o problema de saúde. Eu tinha sintomas gripais, assim. Não sabia se era uma gripe, se era uma alergia, mas, no fim, era só uma alergia, não era nada muito sério. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Telemedicina e Saúde Digital, em cerca de 90% dos casos, os pacientes têm as queixas resolvidas sem precisar recorrer ao atendimento presencial. No tempo do Covid, eu acho que a melhor coisa é a gente não se expor na rua, não se expor, enfim, no hospital ou, enfim, no consultório. O doutor Gabriel Tonon é um dos médicos que presta esse tipo de serviço em Bento Gonçalves. Sintomas respiratórios, como falta de ar, cansaço muito intenso, são sintomas que são mais preocupantes e muitas vezes são necessárias, então, as consultas presenciais. Mas sintomas mais leves, como coriza, alteração de olfato, esses sintomas a gente consegue tratar e orientar, muitas vezes, os pacientes através da telemedicina. Assim como a consulta, a prescrição do medicamento também é virtual. O paciente não precisa imprimir, pode mostrar para o farmacêutico no próprio celular quando for comprar o medicamento. As farmácias têm acesso a um sistema, onde ficam armazenadas as receitas e podem consultar a autenticidade do documento. As prescrições e atestados têm um código que valida a assinatura do médico. Nesta farmácia, a compra de medicamentos com receita emitida digitalmente se tornou rotina por causa da pandemia. Foi aumentando aos pouquinhos, né, desde abril do ano passado. E hoje a gente tem uma média de pelo menos uma receita por dia aparecendo para a gente. Para o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, os teleatendimentos ajudam a otimizar o sistema de saúde. Mas é preciso bom senso para usar a tecnologia. A telemedicina é uma nova tecnologia que não veio substituir a consulta médica tradicional. Ela veio para ampliar as opções de atendimento do paciente. Ela veio para dar maior número de opções para garantir que o paciente consiga estar na frente do seu médico, seja da forma presencial ou de forma remota. A gente sabe que os atendimentos presenciais estão voltando, mas é uma tendência, né, que a telemedicina continue, mesmo que nem todos os médicos ainda façam esse tipo de atendimento. Então sai daí depois.